Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Scher e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam no canal, aqui tem os diversos vídeos, dê um like, aqui a última atualização do El Ninho e aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Tempo Dinheiro e o Peter. Pessoal, podem nos ajudar, entram na sua conta do YouTube normal, depois vem aqui no Ronaldo Coutinho, aqui no Valeu ou então no Pix, no nome da Neite. Qualquer valor a gente agradece e agradecemos bastante o pessoal que tem ajudado. Segna, seu patrocinador nosso, GPS Agrícola, pode ser comprado com desconto desde que digo que vira propaganda aqui. Catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna. O seu GPS Agrícola. Estamos aqui com aquela característica bem típica de época seca. Uma enorme área do país com tempo seco, pegando aqui o centro do país. Mato Grosso, grande parte do Pará, Tocantins, boa parte do Maranhão, boa parte do Piauí, a metade do oeste da Bahia, praticamente quase toda Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, boa parte do Mato Grosso. Então, toda essa área aqui nos próximos cinco dias, de hoje até, acho que até segunda, deixa eu ver aqui, é até segunda, está indicando tempo seco. Como de praxe, onde é que fica a chuva? Nos extremos. Amapá, norte do Pará, Roraima, norte do Amazonas. Até Manaus tem pouca chuva, pouca chuva no Acre, coisinha pouca isolada aqui no Rondônia, pegando Porto Velho até em direção oeste. Grande parte de Rondônia é tempo seco, Mato Grosso também, e assim vai toda essa região branca. Aqui no sul a chuva vai estar presente hoje e amanhã, e depois ali, mas é hoje e amanhã, porque no fim de semana fica mais no Rio Grande do Sul. Fim de semana, no geral, é tempo seco aqui no sul. No sudeste, praticamente tempo seco direto, um pouquinho de chuva aqui no nordeste, Minas, e Espírito Santo. No nordeste, a chuva fica concentrada aqui, no leste da região. Pega aqui Vitória da Conquista, em cima da Chapada, o litoral, desde o litoral sul até a divisa com a Lagoas. Na própria, o estado da Lagoas, pegando Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, nessa região aqui pode ter algumas pancadas fortes de chuva de hoje até domingo. Pega aqui o leste e sul do Pernambuco, até o sertão de Pernambuco, alguma chuva perdida, não dá para descartar. Avança aqui também, ó, alguma chuva perdida aqui no interior da Bahia, até o topo da Chapada. Da metade da Bahia, poeste, tempo seco. O Ceará, praticamente pouco ou nenhuma chuva, o que tiver é coisa bem isolada. Pega também aqui na divisa com Pernambuco. Também no sertão da Paraíba, pancadas bem isoladas de chuva, mas aqui de Campina Grande, em direção a João Pessoa. Litoral aqui do Rio Grande do Norte, também pegando Natal, mas grande parte do Rio Grande do Norte, se tiver chuva, são coisas assim bem isoladas. Assim como o norte do Piauí, o norte do Maranhão, pouquinho a chuva. E tosse isoladas. Quando a gente pega aqui, de 22, ou seja, final de, até o comecinho de julho, a chuva se concentra aqui na parte norte do país. Até tem, ó, aqui, ó, esse verde e a chuva bem fraquinha, podendo até passar com pouco ou nenhuma chuva. O cinza dificilmente chove, o branco é sem chuva, o azul chuva fraca, pontualmente moderada, fraca moderada nesses tons de amarelo, moderada forte nos tons de vermelho e mais forte no tom marrom. Tu vê que no Brasil tem chuva um pouco mais forte aqui no litoral norte do Parmapá e praticamente só. Não que não tenha chuva forte nesses tons de vermelho, pode, mas é chuva assim pontualmente. Tu vê que até o comecinho de julho, toda essa área central do país continua com o tempo seco, a chuva continua no norte, leste e sul do Brasil. Boa parte dessa chuva aqui é agora, entre essa quinta, sexta e talvez lá por quinta ou sexta da semana que vem. Então, tem agora e finalzinho de junho alguma chuva que vai passar por aqui. Mas tu vê que grande parte do país segue o ritmo normal dessa época do ano, que é o quê? Pouco ou nada de chuva. Aqui também, alguma chuva até significativa, pegando aqui o litoral do nordeste, pegando aqui de Natal, vindo até Salvador. Então, essa parte leste do nordeste aqui vai estar bem servida de chuva. Pegando toda a região da Sealba, ou a região do Cisal na Bahia, a parte leste e sul de Pernambuco, leste da Paraíba e extremo leste do Rio Grande do Norte. Então, essa faixa aqui está tendo uma boa condição de chuva. Grande parte do nordeste está seguindo a climatologia, que é pouca chuva nessa época do ano, principalmente aqui no interior. Aqui é tempo seco mesmo. Mato Grosso, boa parte Mato Grosso Sul, boa parte São Paulo, boa parte Minas, Goiás, Tocantins, tempo seco. Toda a área do café, Goiás, Minas, São Paulo, também tempo seco pelos próximos 10 dias. E aqui no sul, a chuva fica mais concentrada aqui no Paraguai nessa semana e no Rio Grande do Sul também. Sanegatari e Paraná até tem chuva, mas nada significativo. Por enquanto, para quem está na colheita do milho safrinha no Mato Grosso está excelente, finalização também, tem uma boa chuva. Aqui no Mato Grosso Sul está indo bem, o clima está favorável para o milho safrinha nesse momento. Na Argentina, pouca chuva e tem chuva aqui na área do Chile. Nas anomalias, a gente também segue o ritmo normal dessa época. Aqui preocupa, já vem ficando abaixo do normal, apesar de ter chuva, abaixo do normal aqui, podendo ter logo, logo problema com fogo. E aqui também, abaixo do normal, um pouquinho acima aqui, no extremo sul, na região do Paraguai. Mas grande parte do país, dentro do padrão, que é pouca chuva. E aqui, nessa parte leste e nordeste, uma situação muito boa. O pessoal da Sealba está rindo à toa. A situação das lavouras lá está indo muito bem. E essa parte da Bahia também. De 26 a de junho, de junho a começo de julho. Continua abaixo do normal, começa a apresentar mais chuvas aqui nessa parte norte do país. A região do nordeste, de normal, um pouquinho acima nessa parte leste. Grande parte dentro do padrão, que é pouca chuva. E aqui na parte sul, a chuva abaixo do normal também. E grande parte do país, dentro do padrão, que nessa época do ano, é para chuver pouco. Quando a gente pega aqui, mais o sul, nós temos, ó, chuvas fortes e nevadas fortes aqui na cordilheira. Entre o Chile, Neuquén e Mendonça. Então, essa região aqui, ó, vai ter problemas com nevadas muito fortes. Talvez mais de um metro, dois, três de altura na cordilheira. Isso aqui vai, com certeza, interditar as passagens entre Argentina e Chile. Então, o pessoal que transporta a carga para cá, já fique bem atento. Tem chuva nessa parte norte aqui da Patagônia, entre o sul e o centro-sul da Argentina. Buenos Aires. Pouca chuva nessa área da Argentina. Uma boa situação, tomara que confirme que está precisando de chuva aqui no Chile. Aqui, ó, também. Essa chuva aqui vai ser principalmente na sexta-feira. Sábado, grande parte do sul. Aqui, ó, mais ou menos daqui para baixo, até tem alguma chuvinha no sábado e no domingo. Mas grande parte da região sul é tempo seco no sábado e domingo. Boa parte dessa chuva é agora, nessa quinta e sexta-feira. Quando a gente pega aqui também até o final do mês, você vê que não tem muita mudança, ó. Mudança pequena. Por quê? Tem outra frente para passar no final da próxima semana, mas é pouca chuva. Mas aqui no Rio Grande do Sul, ó. Aqui a chuva vem e no Uruguai vem com um pouco mais de intensidade. Como os modelos estão variando muito, vamos esperar para ver se realmente vai confirmar. E tu vê que nessa parte aqui é pouca chuva mesmo. Para o milho, safrinha no Paraná e Mato Grosso, por enquanto, sem muito problema. Nas anomalias nós temos o quê? De hoje até o começo de julho, abaixo do normal em boa parte da região. Aqui é por causa dessa chuva de sexta-feira. E aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai também acima. E muito acima aqui entre o Chile, a Argentina e o norte da Patagônia. Quando chega final de junho e início de julho, também continua abaixo da média. Boa parte dessa anomalia vai ser até o finalzinho de junho e comecinho de julho. Quando vai avançando para julho, vai começando a mudar. Aqui já fica um pouquinho acima da média. Não é ausência de chuva, é chuva menor do que o normal para essa época do ano. Aqui também, tu vê que fica bem acima nos primeiros dez dias. Nos últimos dá uma reduzida ainda com chuva aqui nessa região. As nevadas aqui vão ser principalmente entre hoje, amanhã e talvez sábado. E o que a gente vai ver aqui, já vamos até direto aqui. Tudo isso aqui, essa parte rosa aqui é mais de um metro de neve previsto para as próximas 72 horas. Tu vê que pega toda a fronteira com o Chile, toda a região que trafega, carga, transporte de materiais daqui para cá ou daqui para lá, vai ser interrompida entre hoje, amanhã e sexta-feira por fortes nevascas na cordilheira. Então, aqui o pessoal tem que ficar atento quando for fazer transporte de carga do Brasil para o Chile, ou vice-versa, se informar como é que está a situação, que não está boa. De 22 a final de junho, acima do normal aqui na Argentina, Chile, sul do Brasil, saiu, está saindo aquela massa de afrio, ela se estaciona aqui, joga umidade e frio para essa parte do nordeste e sudeste, onde fica mais frio que o normal, o vento dobra e vem com o vento norte, trazendo calor para cá. Não é calor de verão, é calor de inverno, temperaturas extremamente agradáveis, quente para a época do ano, madrugada fria, tarde quente. E vai também mudando aqui, ontem ele colocava um frio, uma massa de afrio aqui, hoje ele tirou, até passa, mas é de curta duração. Como os modelos estão bastante instáveis, vamos ver o que vai dar na previsão de sábado, na previsão de segunda, terça, para ver se ele vai e volta. Uma hora ele tira, uma hora ele coloca, uma hora ele tira. Então, alguma mudança nós vamos ter no finalzinho de junho e início de julho, encerrando calor e vindo algum frio nesse período, que é o que se espera normalmente nessa época do ano. Mesmo assim, ainda fica frio aqui no sudeste, até praticamente começo de julho, temperaturas abaixo do normal, principalmente manhã cedo. Aqui no sul, fica um clima bem ameno, calorzinho. Na Argentina, começa a dar indícios de mudança. E aqui a neve que a gente já falou. Então, acompanha o nosso canal, se inscreva, dê um like no canal Tempo e Dinheiro também, no Peter. E voltamos amanhã, na Climateria, Ronald Coutinho.